E que está passando da hora dele vir curtir uma pena de longos anos na papoda. Bem, olha, só pra lembrar você antes de ir embora, 50, 59, já pode agendar sua vacininha lá, dar o bracinho pra sua saúde, tá? A gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela audiência, muito bom estar de volta. Tem mais notícias logo mais à noite no Jornal SBT Brasília. Beijo pra você e a gente volta a se ver que horas amanhã? Muito bem, 15 para o meio dia. Até lá, tchau, tchau. Luz pra você. Tchau, tchau.